Não sobrou um pé de café. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. O frio intenso no Paraná em 17 de julho de 1975 já pronunciava que a madrugada seguinte poderia ser terrível. E foi. Há 48 anos e uma sexta-feira, 18 de julho de 1975, Londrina amanheceu com frio e estarrecida. Uma geada severa chamada de negra, pelo fato de os cafeiros ficarem pretos após terem a seiva congelada, havia atingido o estado do Paraná, dizimando praticamente todos os 900 milhões de pés de café que se espalhavam, principalmente pelas regiões norte e oeste, correspondendo a 32% da produção brasileira. A Secretaria de Agricultura do Paraná informou que a mínima registrada em Londrina foi de 1,5 grau negativo. Em Maringá, foram 2 graus negativos. Em Campo Mourão, os termômetros registraram 5 graus abaixo de zero. E em Palmas, 10 graus negativos. Alguns produtores rurais do norte do Paraná registraram temperaturas mais baixas em suas lavouras do que as demonstradas pelos termômetros do governo. O agricultor Herbert Bartz, de Rolândia, anotou 6 graus negativos em sua fazenda renânia. A Folha de Londrina, do dia seguinte, 19 de julho de 1975, sairia com uma manchete direta e objetiva. Não sobrou um pé de café. Vamos abrir aspas para a reportagem correspondente a essa manchete. Não sobrou um único pé de café no Paraná. A lavoura de trigo foi dizimada. As demais culturas não existem mais. Este é o tom do relato feito ontem à noite pelo governador Jaime Canet ao presidente Ernesto Geisel. Fechamos aspas para a Folha de Londrina. Em entrevista ao jornal, o então presidente da Sociedade Rural do Paraná, Manoel Garcia Cid, utilizou frases que representavam a gravidade da situação e o desânimo geral. Vamos abrir aspas. Está decretado o fim da cafeicultura no Paraná. A cafeicultura está de luto. Nunca houve uma geada tão forte. O café está totalmente destruído. Arrasado. Fechamos aspas para Manoel Garcia Cid. Aquela geada mudaria o panorama da agricultura no Paraná e da cidade de Londrina. Falaremos mais sobre a geada negra de 1975 em nossos próximos programas. Para o projeto de braços abertos da Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. A gente tem um pouco de tempo 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 de tempo.